Fala. Alô? Quem fala? Ô, é Jairson que tá falando? Quem tá falando? Ô, é Jefferson. Da onde? É o ex da... Ariane. O que da Ariane? O ex da Morado, pô, o pai da menina. Não tá ligado, João? Ah, pode falar. E aí, beleza? Beleza, como é que tá? Tudo tranquilo, né? Que eu vou... Eu tô vendo umas paradas na justiça aí pra pegar a guarda da menina, viu, maluco? Ah, é? É. Ah, entendi. Minha filha não vai ficar chamando qualquer João de pai, não. Ah, é? Ah, entendi. Exatamente. João, você sabe com quem que você tá falando, seu sonho do caralho? Com quem que é? Quem é? Com quem é o caralho? Primeiramente, você tem que ver quem é a pessoa pra você falar que é que é João. João é qualquer parceiro seu, seu comparsa, seu arrombado. Ah, você o quê? Você é porteiro, rapaz. Tá falando o quê, ô maluco? Foda-se aí, ô, a profissão que eu sou, você entendeu? Então, essa não é o caráter, eu sou arrombado. Boy, que cachorro louco. Ô, grande bosta, grande bosta. Ah, então, ó, vou pedir a guarda da menina e não vai ter mais esse barato não de, ô, pai, pai, não tem nada dessa não, ô, maluco. Você é só um c*** pra mim. Até porque eu tô, voltei a ver a nega e tal e o negócio barato tá ficando louco lá. Ah, é? É. Vai ficar mais louco quando é se trovar, entendeu? Vai ficar melhor ainda. Você quer que eu vá na portaria lá tocar o interfone pra você saber quem eu sou? Você vai tocar o interfone, vem tocar o interfone que você vai lá e eu vou saber quem é você. E você vai saber quem é eu. Você vê que eu vou lá, alô, alô, é o que tá falando? Aí eu vou lá e você vai saber quem eu sou. O Jão é a c*** que te pariu, manada. Vai, comédia. Eu sou um c***. Tá? Então cai pra cima então, cai pra cá de frente então, bate de frente então, se você faz o mesmo. Que que é? Que que é o c***, manada. Que que você quer, manada. Eu tenho o que fazer não, tio? Tá trabalhando aí, Jão? É São Paulino também? É Bambi também, ô maluco? Sou São Paulino mesmo, eu me garanto, tio. Bambi é a c*** que te pariu. É Bambi agora? Eu não tenho o que fazer não, manada. Tá atendendo o síndico aí, né, João? Daí que eu atendo qualquer um. Atendo sua mulher. Atendo sua mulher. Saio com ela. É só eu aparecer aqui, manada. Tá certo. Então tá bom, João. Eu não vou perder mais meu tempo com você não, tá? Só tá bom. Eu não te falei quem é Jão, né? Quem é Jão? Eu te falei. Quem é Jão? Quem é Jão? Jão caralho, coxa. Ah. Você também, você usa aqueles tênis com 72 molas também, ô maluco? É, 72, 88, 69, onde sua mulher tá agora. Tá bom então. Fala pra Ariane que eu mandei um beijo pra nega, tá? Isso, você mandou um beijo pra ela. Eu vou te falar onde você mandou um beijo. Aonde? Na cabeça do meu p*** arrombado. Então, ó. Fala pra ela também que o e-mail que ela mandou aqui pra rádio pra passar o trote falou que rolou, que deu certo, viu? Ah, é? É. Fala pra ela, ó. Fala, senhor. Ariane, amor, o e-mail que você mandou lá pra rádio metropolitana, no programa cafeína, pô, os caras me ligaram e eu caí no trote, amor. Ah, ou melhor, acho que não precisa avisar não. Ó, Ariane. Oi. Eu ia pedir pra ele te avisar, mas você tá aí ouvindo, né? Ah, eu tô. Ah, entendeu? Tá de carro comigo, né? Tá de carro. Tá de carro, né? Pra gente ganhar um tempo, não sei. Tá vendo? Tá vendo só que maravilha? Então, ó, um abraço e um beijo, vocês vão ganhar prêmios aqui do Cafeína, tá bom? Beijo, Matista, obrigada. Tá, tchau. Tchau. Pegamos! Pegamos! Nós pegamos, pegamos, pegamos mais um! Cafeína Metropolitana!